Seu vício não está acabo Você vai conhecer as histórias de crianças e adolescentes que trocaram sonhos da juventude pelo risco constante no mundo das drogas Outra vida já é outra era Menor toca caderno pelo cachimbo de pedra Fazendo o que não deve, com gente que não deve Ainda se fosse só mais um filme do Marques Scorsese Mas não é, isso é vida real, sem nem ter nenhum real Policia negocia armamento ilegal E quem se pode é o povo, pagando o imposto Depois de trabalhar ficar sem um puto no bolso Minha família passa fome E no senado tão roubando Filho de boy de Lange Rover E os menor tão atacando Réplica debaixo da blusa Playboy se assusta, vira em pituca Que é o crime da madruga É foda Os menor não tem nem ensino médio É foda Pegar o berro em vez de o caderno É foda viver nessa merda de Brasil Onde menor vem de craque portando um fuzil Entre a viela os menor tão tentando dedo, sem medo E a mídia sempre escondendo Ocultando os fatos, são corpos no matos E a população sempre elegendo esses putos safados E agora qual vai ser? Vocês que criaram os monstros Não adianta rezar Tem que segurar o balão Outra vida que já era Menor mata por tênis, vai na boca pra trocar por pedra Essa é a realidade de várias quebras Então passa teus pertences, se não vão partir teu leva Fica estranho quando cai o sol e nasce a lua É melhor tomar cuidado pelas ruas escuras Os menor tão macrinado e tão na nóia da dura Roubando até a mãe pra dar o beijo no cu da chuncha Então não tenha cautela, se liga Que a pista tá salgada, cada screen é uma vítima No brasa a situação tá crítica O que falta é a vergonha na cara desse Deme da política Já tô cansado de ouvir que isso um dia vai mudar Passa dias, meses, anos e tudo na mesma merda Nego não dá mais pra aturar Não dá pra se acomodar Por isso eu vim incomodar Segui o padrão, jamais nego Nós veio pra tocar fogo nessa furra Explodiu o planalto, o pico e o homem bomba Fugi da mira do sistema, eu desconfio até da minha sombra De onde eu vi esse demônio, nego tomba Ralei playboy, não queria cortar sua onda No supermundo é esquisito, tem que ser ruim pra segurar a bronca Outra vida, já é outra era Menor trocar caderno pelo cachimbo de pedra Fazendo o que não deve, por gente que não deve Se fosse só mais um filme do Matisse por sexo Outra vida, que já era Menor mata por tênis, vai na boca pra trocar por pedra Essa é a realidade, vai nas quebra Então passa a desperdício, senão eu vou partir teu leva Pega a visão do bagulho Tem que ter meio que ó É... Ainda não parei da faca Ainda não parei da faca Pega a visão de uma olhada Pega a mala